O capítulo 39 de Êxodo contém duas sessões, a confecção das vestes para os sacerdotes e o sumo sacerdote, e a segunda sessão, as partes do tabernáculo trazidas a Moisés para inspeccionar. Aqui, novamente, há uma relação direta com as instruções anteriores dos capítulos 28 a 32. Os três primeiros versos mostram a preparação do tecido usado na confecção das peças. A forma e a confecção das vestes exigiam uma quantidade considerável de habilidade. Deus queria destacar o sumo sacerdote espiritualmente, assim como havia dito a Moisés. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para dar-lhe dignidade e honra. A veste sacerdotal era um presente de Deus para Arão e seus filhos, mas foi feita com os itens recebidos na oferta voluntária que os israelitas haviam reunido e haviam doado. Deus não quer somente nos dar sua graça, mas também quer que sejamos os instrumentos através dos quais a graça é otorgada a outras pessoas. Eles haviam dado joias de ouro e pedaços de linho, mas o produto era o que Deus havia mostrado a Moisés no cume do monte. Temos pouca noção do valor do que possuímos e menos ainda do que Deus pode fazer com isso quando entregamos a ele, mas o fato é que Deus pode fazer muito. Embora a repetição do inventário de tudo o que foi levado para Moisés para inspeccionar, depois que tudo estava terminado, embora essa repetição pareça bastante redundante, entendemos por que foi registrado dessa maneira. Os israelitas não somente estavam lidando com coisas sagradas para as quais a rotina deveria ser diferente, mas o ponto dessa sessão é a inspeção de Moisés. Ele era o único que havia visto original e que podia comprovar se todos os itens eram cópias fiéis do que havia visto no monte. Três vezes nos é dito, os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, versos 32, 42 e 43. Como aplicação, pode-se dizer que somos o material que está sendo usado para a construção da casa de Deus. A qualidade da casa de Deus depende da qualidade de nossa vida. Deus quer que sejamos cópias fiéis da realidade celestial, ou seja, quer que tenhamos o caráter de seu filho Jesus Cristo. Hoje, demos mais um passo na construção do caráter à imagem de Cristo. Isso se chama santidade. Ótimo dia para você e sua família.